O JPB de hoje fica por aqui, amanhã tem futebol na Globo e o JPB 2 vai começar às seis e meia da noite. Uma boa noite pra você, saúde e até amanhã. JPB 2, oferecimento, linguiça Top Grill, bom todo, quatro sabores deliciosos. Experimenta que é top! Experimenta que é top!